Uma parte do corpo que volta em meia é esquecida pelas pessoas e no verão são os pés que ficam mais expostos nos dias quentes e dificilmente ganham um lugarzinho confortável debaixo do guarda-sol. Usar sapatos fechados para trabalhar chega a ser um sofrimento quando não tem proteção térmica. Utilizando calçados arejados como chinelos e rasteirinhas, os pés podem ficar com marcas de queimaduras de sol. Porque está muito quente mesmo e as rachaduras são demais. A senhora costuma usar mais rasteirinha, mais leve, né? É, rasteirinha mesmo, que é melhor. Principalmente aquela sandália mais confortável e refrescante. Além disso, a falta de cuidados com os pés pode ocasionar ressecamentos, micoses e inchaços. A podóloga Paula Souza explica. Estamos saindo da época mais fria para o mais quente. Eu usava sapato fechado que já tinha um atrito, que os calos no calcânio, na planta do pé e agora indireto para a sandália. Existe a que vai queimar, então o pé é mais sensível, né? Então é melhor estar usando e hidratando após usar o sapato em casa. Porque agora as rasteirinhas, essas que são sequinhas, isso maltrata muito os pés, né? E vai ocasionar as rachaduras. Para evitar o ressecamento dos pés, utilize cremes para maximizar a hidratação. O protetor solar usado nos pés pode ser o mesmo do corpo e deve ser reaplicado sempre que necessário. E vai ocasionar as rachaduras.